E aí galera, vamos a mais um vídeo do nosso canal? Então gente, chegou essa moto, essa Titan aí, 150, essa moto a gente vai pintar ela de flake, tá gente? Com as faixas na tinta, mas para fazer o serviço de pintura a gente vai ter que primeiro fazer um trabalho nesse tanque, corrigir ele aí, quando ele chegou eu já notei que tinha uma massa grande nele, então a gente primeiro que vai fazer é remover totalmente esse material, tentei ali ver com a espátula, como que estava a profundidade, mas está muito fundo, muito cheio de massa mesmo esse tanque, então a gente vai limpar esse tanque, eu vou utilizar aí o disco strip, que é um disco de fibra, esse disco ele tira somente a massa, o primer, a tinta, ferrugem, e não come a lata, tá gente? Ele não desbasta a lata, eu vou passar e tirar esse material que está em excesso aí, igual vocês estão vendo, tem um amassado grande aí na parte de trás, então eu estou passando chadeira, vou tirar tudo, e depois a gente vai fazer o trabalho de funilaria, e depois que foi feita a funilaria desse tanque, tivemos uma surpresinha aí que não foi muito legal não. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, compartilhar, que já isso ajuda o canal a crescer, e para galerinha que gosta dos nossos trabalhos também tem o nosso Instagram, eu estou sempre apostando o dia a dia meu da oficina, e alguns dias, o meu dia a dia mesmo da vida pessoal, eu coloco algumas coisinhas lá. Então galera, eu vou mostrar também para vocês uma técnica nova de solda de estanho, eu comprei um produto chamado Tinex, que é uma liga né, que eu uso no lugar daquele ácido né, que eu expliquei para vocês como que faz, comprei ele e vou usar nesse tanque aí o Tinex, para fazer aí uma restauração, depois de ter sido feita a lanternagem desse tanque, para vocês verem como estava, cheio de massa aí esse tanque, cheio de ondulações. Então depois que foi feita a lanternagem desse tanque, tinha alguns furos aí nesse tanque, e precisou ser feito uma solda de estanho nele aí também. Então aí é um fundo grande na lateral dele aí, esse tanque aí gente, vai ser voltado com a alavanca né, então aí já está voltado o tanque, é o máximo que deu para voltar, por conta que o tanque estava muito mastigado, então voltou ele boa parte com a alavanca aí, então eu vou fazer a limpeza dele aí, para fazer o estanhamento aí das laterais dele aí, onde está furado, vou mostrar para vocês o furo, um furinho pequeno, mas é um furo que depois dá bolha no trabalho, e dá retorno, então tem que ser resolvido isso aí, massa não consegue cobrir tá gente, esse furo, esse furo se você der só massa, vai estourar uma bolha, então eu recomendo que faça uma solda de estanho aí, para que não, traga retorno para o seu trabalho, então eu estou limpando com escova de aço aí, os cantinhos do tanque, onde que o disco strip não consegue limpar, então esses cantinhos a gente limpa com a furadeira, com escova de aço, é a maneira mais prática de limpar isso aí, pode ser limpo também com removedor pastoso, mas eu não gosto muito de utilizar removedor pastoso, em tanque, porque tem que depois ter que ser limpo, se ficar qualquer tipo de resíduo aí, vai trazer problema, então eu prefiro já fazer a limpeza mecânica, aquela limpeza mecânica, é essa que a gente faz com disque strip, com escova de aço, ou com jato de areia, tipo de limpeza, que não é química, a química é quando você utiliza aí, um removedor pastoso, então eu vou deixar esse tanque aí todo na lata, quando eu estava limpando ele, eu descobri outros amassados, então eu tive que voltar para a funilaria de novo, para voltar esses amassados o máximo que dava, igual eu falei, o tanque não teve muito recurso, de ficar 100% a lanternagem, por conta que o tanque estava muito, muito cheio de lata esticada, porque o funilheiro que fez o trabalho, ele bateu com a ponta do martelo, ele fez muito vínculo no tanque, então esses vínculos aí, só tem como tirar eles rebatendo, e tanque gente, não tem como rebater ele, porque ele é fechado, a menos que você abra ele por baixo, para fazer isso, para rebater ele, mas no caso aí, o tanto que voltou já foi suficiente, para poder fazer um acabamento bom, e não levar excesso de massa, esse vídeo eu vou mostrar para vocês, o procedimento todinho que foi feito de limpeza, e a parte de estanho, e também eu fiz um procedimento, um pouco diferente aí nesse tanque, referente aí, a preparação dele, esse tanque vai ser um pouco diferente, a preparação, então esses são outros fundos, que estavam lá escondidos, debaixo da massa, e agora vai ter que fazer, a funilaria desses fundos também, para melhorar o máximo possível, igual falei, esse tanque aí, todo trabalhado na alavanca, não tem como voltar ele, com o spot, que o spot causa furos, furos igual a esse aí, mas a quantidade de furos, que o spot provoca, é muito mais do que esse aí, então é muito mais complicado, e os vídeos de alavanca, a gente tinha praticamente igual, o de martelinho de ouro, a única diferença é que, vai pintar né, então, vai forçando a alavanca lá, e desamassando, então aí gente, eu bati um pouco para dentro, eu vou começar a fazer o procedimento aí, de aplicação do Tinex, que é o promotor de aderência aí, para o estanho, o que você faz, você tem que esquentar a peça, acima de 250 graus, e aplicando o pozinho, esse pozinho ele vai, criando a liga aí na, na peça, no caso no tanque, então você passa, e passa com a escova de aço, e tira o excesso, que vai ficando, e vai formando essa camada aí, com a cor mais clara aí, essa camada indica, que já tem liga, para fazer o enchimento, com a barra de estanho, é um procedimento assim, um pouco mais lento, porque não pode ser utilizado, no maçarico, devido ao risco de explosão, esse tanque aí, não foi descarbonizado, do jeito que estava na moto, ele, ele só fez a, remoção do combustível, e fez a funilaria, e agora estamos fazendo, a parte de solda aí, então como vocês vão vendo aí, vai criando uma camada, fina aí de, de liga, essa liga aí, que vai promover, a aderência do, da barra de estanho, se não fizer esse procedimento aí gente, o estanho não segura, ele tipo, dá uma repelência ali, e não tem aderência nenhuma, então tem que ir fazendo isso aí, devagarzinho vai ir fazendo as ligas, e depois de feito isso aí, vem o enchimento aí, eu vou utilizar aí a machadinha, com a machadinha aí, eu vou encher somente os locais, que estão, os fundos né, e onde tem o furo né, achei dois furos, além daquele outro lá, achei mais um, então eu vou já estanhar tudo aí, deixar tudo coberto com estanho, que isso aí, só vai estragar se, Deus quiser, porque, humanamente falando assim, não estraga mais não, isso aí acabou, o tanque pudresse todo, e esse estanho vai ficar aí, quietinho aí, na verdade, não é 100% estanho essa barra, tá gente, ela é metade chumbo, e metade estanho, por isso é muito importante, utilizar aí, um EPI adequado, que é uma luva, uma máscara, um óculos de proteção, porque isso aí, causa doenças né, mais sérias no, com o passar dos anos, você trabalhando com esse tipo de material, provoca doenças sérias aí, devido ao chumbo, que é muito tóxico, então eu vou fazer o enchimento, em alguns locais, locais que estão meio fundos, eu já vou, fazer o enchimento com estanho de uma vez, para levar o mínimo de massa aí, possível, essa machadinha aí, eu adquiri ela, não tem muito tempo não, ela é muito boa, para esse caso de enchimento aí, já no caso da liga, é melhor fazer com o soprador térmico, o soprador térmico, gente, ele alcança, na velocidade mais forte dele, 600 graus, então dá para trabalhar tranquilo aí, o estanho precisa aí, de uns 250 graus, mais ou menos, para ele derreter, então as pessoas, não precisa se preocupar com o sol, que o sol não dá conta, de fazer derreter o estanho, você pode passar aí tranquilo, que vai dar um trabalho de qualidade, então agora eu estou passando aí, o disco strip, tá gente, aliás, o disco flap, desculpa, tá gente, o disco flap, ele é um disco cheio de lixinhas, tem um monte de lixa, uma colada em cima da outra, o grão desse disco é 60, vou tirar o excesso aí, de estanho com ele aí, porque o estanho ficou um pouquinho mais alto, para ajudar a corrigir algumas ondulações, agora eu vou terminar de limpar, todos os resíduos do tanque, todas as tintas que são nos cantos aí, que fica muita tinta, todas as massas, deixar esse tanque na lata purinha, e depois de ter feito isso aí, vou limpar ele com solução desengraxante, estou utilizando a escova de aço, a escova de aço, ela é um pouco difícil de segurar ali, principalmente nessas bordas aí, que ela pega na beiradinha, e fica dando impacto na, na furadeira, então é importante você trabalhar aí, com esse tanque em cima do pneu, e travar ali o possível, com o antebraço ali, você consegue travar o, o tanque no pneu, para você poder fazer essa limpeza, com escova de aço, muitos locais aí, só tem acesso com ela, tá gente, o disco strip, ele não alcança alguns locais, igual o bocal aí de combustível, igual eu mostrei mais cedo aí, e esses cantinhos também, o disco strip não consegue limpar, essa parte também é meio complicado, limpar com o disco strip, então é melhor já utilizar, a escova de aço também, para fazer a limpeza, então essas beiradinhas aí, se fica o material nelas aí, dá um acabamento bem estranho, porque o tanque original, ele mostra um pouco a solda, dessa solda ali, e a medida que vai pintando o tanque, vai cobrindo essa solda, e fica aquela superfície, muito lisa, e que não é igual ao original, outra coisa também, o tanque quando também, tem muito material igual a setinha, ele fica muito arredondado, fica com uma aparência bem estranha, e você tirando o máximo, do material possível, e corrigindo o máximo, na massa e não no prime, o que acontece, as quinas ficam mais vivas, fica mais com a aparência, mais original, agora estou passando aí gente, o Rock Hit 150, terminando de limpar o tanque, para poder fazer a aplicação aí, do Wash Prime, tá gente, eu vou fazer um pouco diferente, nesse tanque aí, vou aplicar o Wash Prime, vou aplicar duas demãos de Wash Prime, para depois fazer a aplicação, aí da massa poliéster, fiz isso aí, porque o tanque, esse tanque estava oxidando, muito rápido, então para evitar aí, problema aí depois, de oxidação, debaixo da massa, eu preferi fazer dessa forma, limpar bem limpinho, e fazer a aplicação, do Wash Prime, o Wash Prime gente, ele é um fosfatizante, que promove a aderência, aí do Prime, e também evita a oxidação, então é muito importante, fazer essa aplicação, desse produto, que ele, você pode dar, ter uma garantia maior, do trabalho, dando uma corrigida, com escova de aço, eu fiquei hoje, o dia todo nesse tanque, gente, para fazer a aplicação, de Prime no tanque, me rendeu um trabalho, muito grande, por conta, desse problema, desses furos aí, e isso é uma caixinha, de surpresa, porque o tanque, chega lá pintado, a gente não tem ideia, da proporção, do que, de defeito, que tem no tanque, então só depois, que a gente limpa, que a gente consegue ver, amanhã, a intenção, gente, é pintar esse tanque, jogar a tinta fleca nele, mas eu acredito, que não vou conseguir, trabalhar amanhã, porque eu estou ilhado aqui, por conta de, cheias do rio, está tendo muita chuva, aqui na nossa região, e, a minha residência, fica na área de, alagamento, então fica meio complicado, ir para a oficina, quando a água está muito alta, mas lá, na região da oficina, não tem risco nenhum lá, a oficina é um lugar bem alto, não tem, não tem risco nenhum de ter, cheia lá não, então é isso, agora o Wash Prime, vou aplicar em duas demãos, esperar secar durante 30 minutos, para fazer a aplicação, da massa poliesse, então é isso aí galera, o vídeo está acabando, no próximo vídeo, a gente vai fazer a aplicação, da massa poliesse, e continuar esse trabalho, nessa monta aí, quero agradecer, a todos que assistiram, até o momento, muito obrigado mesmo, não se esqueçam, de compartilhar esse vídeo, para me ajudar, muito obrigado, forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,